olá no vídeo de hoje eu vou exibir aqui como trabalhar com composição dentro do bike connect então eu vou gerenciar produtos ou criar um novo produto aqui pra servir como exemplo pra gente o nome eu vou vou dar isso aqui ó produto comp1 só pra ficar bem sugestivo e fácil de achar tá lá o valor de venda sem custo 90 posso salvar e fechar opa eu esqueci um detalhe importante esse produto precisa ter estoque não é claro então vamos lá hoje está eu vou falar com estoque desse produto é de 10 itens ok vou fechar vou fazer a mesma coisa com outro produto vou criar dois produtos aqui pra gente usar como exemplo na de composição é um produto 2 estoque 10 também pode ser isso aqui o valor de venda 10 custo 8 pronto perfeito posso salvar e fechar a gente ver aqui acho que temos dois produtos ok comp1 comp2 os dois com 10 itens no estoque agora eu vou criar minha composição criar um novo produto chamar de composição aqui vou selecionar a unidade e eu vou deixar o estoque vazio ok isso aqui é uma composição então só que deixe o estoque vazio não mexe nesse campo de estoque eu venho aqui vou pesquisar os dois produtos um é esse aqui adiciona e o outro é esse aqui e adiciona tá eu preciso salvar nesse caso só vou salvar aqui e aqui no botão salvar não salvar e fechar porque senão depois vou ter que procurar né vou salvar vou continuar na tela ok minha composição note que meu pro meu estoque aqui tá vazio né mas está tudo salvo minha composição está montada mas agora eu preciso criar quantos itens eu vou criar aqui é essa composição com esses dois produtos lembra lá que eu tenho estoque de 10 eu vou falar que eu vou criar três itens ok e clicar em criar criado se eu voltar aqui olha só vou montar meu estoque mas só que tá com três eu acabei de criar três itens né e se eu for lá no produto e os produtos que comporam essa minha composição olha aqui contar estoque 77 tirou três menos três certo inclusive dá para ver lá pelo histórico o que o que aconteceu né vou mostrar de um só mais vale para os dois lá uma saída de três itens foi uma composição de produto que produto até para ir direto lá no produto que comprou que fez a sua composição é certo é esse produto aqui de composição e está feito legal a o que é importante de de salientar aqui adianta eu vir aqui direto e alterar o estoque aqui na esperança que toda a composição seja alterado estoque não não adianta atualização de estoque se dá por esses campos por esse campo aqui criar ou desfazer né eu criei três itens ele foi e deu baixa em três itens nos dois produtos da minha composição aí se eu quiser fazer o inverso num eu desfiz essa minha composição aqui vou vender os outros itens separados tudo bem vamos supor que eu quero desfazer uma então eu dou um aqui e clico desfazer né desfazer se olhar meu estoque olha só só que dois e se eu ir lá nos produtos e olha só 8 ele atualizou estoque inclusive dá para ver pelo histórico também como acessar o histórico de um desses caras a gente vê aqui ó foi uma entrada de produto uma composição que foi desfeita a composição em questão tá no link aqui tá então o que é muito importante de ser dito aqui nessa nessa nesse processo de composição atualização do estoque do item das composições de um produto que trabalha com isso né atualização do estoque desses dois itens aqui se dá através desse campo aqui criar ou desfazer tá atualizar esse campo aqui não significa nada para composição após o valor que eu quiser aqui que ele não vai dar baixa nesses dois itens daqui é para isso que a gente tem esse campo aqui ok é isso aí até o próximo vídeo